E olha, aposentados e pensionistas do INSS poderão comprometer até 40% do valor do benefício em empréstimos consignados. Até então, o teto era de 35%. Uma medida provisória ampliando essa margem saiu hoje no Diário Oficial. Fica mantido o percentual de 5% para uso de cartão de crédito na modalidade saque. O novo limite de 40% valerá para empréstimos concedidos até 31 de dezembro.